Vacinação tem início na região. Três profissionais da saúde que trabalham na UTI do Centro Municipal de Covid-19, em Balneário Camboriú, foram os primeiros vacinados na cidade. Foram enviadas 1.460 unidades da vacina pelo governo do estado, porém o município tem 3.054 profissionais que trabalham na área da saúde. A prefeitura está priorizando os trabalhadores que atuam na linha de frente de combate à doença. Em Itajaí, doses da Coronavac chegaram nesta terça-feira e o início da vacinação está previsto para esta quarta-feira. Mais duas mortes causadas pelo coronavírus. Marcos Weisheimer, de 51 anos, ex-secretário de administração da Prefeitura de Balneário Camboriú durante o governo Periquito, morreu vítima de Covid-19 na manhã desta terça-feira. Ele estava morando em São Paulo, onde faleceu. O empresário Jorge Barouque, de 69 anos, foi mais uma vítima do coronavírus. Ele faleceu na madrugada desta terça-feira no Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Jorge morava com a família na Barra Sul, em Balneário Camboriú. Polícia civil resgata cães maltratados. Os policiais civis da Divisão de Crimes Ambientais resgataram dois cães que estavam em situação de maus-tratos no bairro dos municípios, em Balneário Camboriú. A operação aconteceu na tarde desta terça-feira e teve apoio da Guarda Municipal. Os animais foram encaminhados a um abrigo provisório. A Justiça decidirá se os cães serão colocados à doação. Esses foram alguns dos destaques desta terça-feira aqui na região. Você confere mais em nosso site diarinho.net.